Oi meninas, hoje eu decidi fazer um vídeo para vocês sobre a panela de pressão elétrica que a Philips Valida, que foi a que eu adquiri. Em dezembro de 2014 eu tive um acidente aqui em casa com panela de pressão convencional. Aí eu falei não vou mais utilizar, fiquei com medo né, porque vou feijão para tudo que feijava. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a pesquisar para ver qual que seria a panela que iria atender minhas necessidades. Aí eu vi que a melhor para mim seria a Philips Valida, porque ela tem sete sistemas de segurança e garantia de dois anos, iria também me dar mais segurança com relação a isso, por eu nunca ter usado nem panela elétrica. Aí eu decidi comprar, comprei, estou satisfeita, vou mostrar para vocês hoje como é que eu faço a carne, né, a carne cozida e ela é excelente. Para mim, atende todas as minhas necessidades, entendeu? Nunca tive problema e eu vou passar para vocês como é que eu faço, demonstrar um pouquinho, tá? Meninas, essa é a panela, entendeu? Ela é muito prática de usar, realmente ela é inox, bonita. Eu comprei em dezembro, a gente já está em abril, ela está do mesmo jeito, não mudou ou nada em relação ao inox que vem do lado de fora, entendeu? É de boa qualidade. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ela é por dentro. Tá vendo? É bem grande, cabe muita comida. Aí eu ligo ela na tomada e vou agora começar a fazer minha... não vou dar receita, mas assim, vou fazer como é que eu faço a carne, entendeu? Eu coloco azeite. Eu adoro cozinhar com azeite. Eu boto bem pouquinho, porque essa panela que vem dentro dela é antiaderente. Aí eu liguei ela na tomada, como vocês podem ver, e está acesa aqui, acende aqui. Aí eu vou colocar, como eu vou fazer carne cozida, e é de boi, aí eu vou colocar aqui, tá vendo? Como vocês podem observar. É 36 minutos, para fazer a carne de boi. Então eu vou agora dourar o alho, o alho doura, aí eu coloco a cebola. Ela é a única que refoga, entendeu? Assim, que eu tive conhecimento quando eu fui comprar. Não sei se fizeram outras que faz dessa forma, assim. Ela adora os alimentos também, entendeu? E uma coisa muito importante para falar também para vocês, é que depois que eu comprei ela, a minha energia não subiu em relação a ela. Veio subir esse mês, devido a quantidade de aumento que o governo tem feito. Ela realmente é econômica, entendeu? Eu uso ela, tipo assim, umas duas vezes ou três vezes por semana, porque eu uso ela só para fazer comida que precisa ir na pressão, entendeu? Arroz, eu prefiro fazer na panela normal, não que seja ruim aqui. É porque eu não vejo essa necessidade, entendeu? Para mim, não vejo. E aí, dourei a cebola um pouquinho. Agora eu já vou pôr a carne. Aqui está a carne, vou colocar. A carne agora está dourando. Eu vou deixar aqui, mais ou menos, vou virar daqui a pouco, só para dar uma seladinha. E aí eu boto um pouco de água, põe o extrato, se eu quiser, entendeu? E aí eu vou mostrar para vocês como é que tampa ela, entendeu? Agora eu já refoguei a carne, está vendo? Agora eu vou pôr água. Vocês atentem que não podem pôr muita água, não, porque se for cozinhar na pressão, entendeu? Porque ela realmente, a quantidade de água que você colocar agora é que vai ter quando você tirar, quando você cozinha na pressão, entendeu? Agora eu já coloquei a água e por isso também extrato, né? Para ficar mais gostoso. Agora vamos fechar. Aí o que acontece? Botei a tampa. Aí se vocês observarem, tem aqui falando, ó, cozinhar sem pressão, cozinhar com pressão e liberar pressão. Esse pinuzinho aqui regula, estão vendo? Aí o que é que eu vou fazer? Se eu quiser cozinhar com pressão, eu tenho que fechar a tampa. Aí ela dá um clique, tá vendo? Fechou. Aí eu venho aqui e coloco cozinhar, cozinhar sem pressão, na hora que eu fecho, tá? Aí, depois disso, você que vai botar com a pressão, porque se você já fechar ela em cozinhar na pressão, não vai dar certo, não vai dar certo. Agora vamos esperar e eu mostro o resultado da carne já já para vocês. Agora, meninas, é a hora de tirar o vapor e ver... Agora acabou de cozinhar, né? Aí já tá aqui no zero, tá vendo? Desligado. Aí agora é a hora de tirar o vapor. Esse é o momento, o único momento que você deve se preocupar, porque a gente vai virar essa válvula aqui e vai sair todo o vapor que tá na panela de pressão. Só faz barulho na hora de você tirar o vapor, entendeu? É muito boa mesmo, faz silenciosa e é rápido, tá vendo? Agora vamos ver como é que ficou a carne, depois dos minutos, né? O cheiro é uma delícia. Eu já tinha temperado a carne. Aqui, deixa eu pegar agora uma concha para mostrar para vocês como é que fica a carninha. Tá vendo? Um caldinho gostoso, tá vendo? Se eu quiser engrossar esse caldo, se eu botar uns quatro minutos e tá molinho, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, é que tá muito quente. Tá molinho, tá vendo? Realmente cozinha mesmo. Aí, agora eu vou, porque eu gosto de fazer a carne de panela, com... Eu coloquei couve na panela, adicionei couve na carne e agora ficou pronto. E botei, adicionei couve e deixei por mais três minutos sem pressão. Aí agora já ficou pronto, já saiu todo o vaporzinho, entendeu? Aí vou mostrar para vocês como é que ficou a carne. E que abaixou a quantidade de caldo, por que razão? Porque eu coloquei para cozinhar... Olha como fica. Super suculenta, super suculenta, porque tá muito... Tá ainda com muito vapor. Aí, olha aí a qualidade que fica. O caldinho grosso. Aí, o que foi que aconteceu? Eu coloquei para cozinhar... Sem pressão, entendeu? Que ela tem duas opções, cozinhar com pressão e sem. Então, meninas, eu recomendo, porque como vocês podem observar, olha o caldinho como tá. Fica um caldinho bem grosso, tá vendo? A carne tá muito cozida e a aparência é ótima, né? Então, eu recomendo a panela. Espero que se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem. Se gostaram do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no meu canal, tá? E sempre eu vou estar aqui postando vídeos novos, mostrando as coisas que eu acho que vale a pena, tá bom? Um beijo!